Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou apresentar para vocês todas as minhas leituras de 2022. Foram menos que a 2021, mas foram boas leituras, principalmente por causa dos projetos de leitura, principalmente o projeto sobre o Nobel. Mas antes de eu mostrar tudo que eu li, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Nem todos os livros que eu vou mostrar aqui tem vídeo no canal, mas em breve sairá, portanto, acompanhe, assista, vocês verão, tá bom? Vou começar mostrando uma série, são seis livros de um escritor brasileiro de muito sucesso. É a série Os Caras do Pedro Bandeira, já lhe completo seis volumes. Vou mostrar cada um deles para vocês. O primeiro livro desta série, Infanto Juvenil, sobre alunos de um colégio de classe média alta em São Paulo, mas que, além de estudarem, também faz o papel de detetives. Nós temos aqui o primeiro livro, que é A Droga da Obediência, onde eles vão lutar contra um inimigo que pretende controlar as pessoas. Depois vocês têm, a gente tem Pântano de Sangue, que é um livro onde esses mesmos adolescentes envolvidos em várias aventuras, dessa vez vão parar onde? No Pantanal Mato Grossense, onde eles vão descobrir que existe vários crimes acontecendo lá, entre desmatamento, tráfico de drogas, perseguição aos índios, queimadas. Então, um livrinho investigativo. Assim como todos da série, né? Em seguida, nós temos O Anjo da Morte. Para mim, o melhor livro desta série, que fica um pouco mais sombrio, um pouco mais complicado, porque aqui eles vão lutar contra um inimigo nazista em solo brasileiro. Em seguida, a gente tem A Droga do Amor, que para mim é um livro bem levezinho. Tem a ver também com questão de investigação, desenvolvimento de uma nova droga. droga. E depois nós temos A Droga de Americana, aonde aqui no Brasil nós vamos receber a visita do presidente dos Estados Unidos e a filha dele vai ser sequestrada. Livrão de Aventura. Muito bom. E por fim, muitos anos depois, o Pedro Bandeira resolveu escrever este livro, que mostra o que aconteceu com estes jovens, com estes adolescentes, depois que eles viraram adultos. Então aqui você tem o desfecho da história e o que aconteceu com cada um deles. Tá? Já saiu o vídeo do primeiro e do segundo livro no canal, em breve vai sair dos demais. Mas foi isso aí que eu li no início de 2026. Ô louco, eu não tô no futuro. 2022. Em seguida, vocês não assistiram, assiste lá o meu vídeo top 10 de 2021, que foi um livro deste autor aqui que eu vou mostrar pra vocês. O livro Pascoral Americana. E eu continuei lendo a obra dele e li mais três livros que vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que vem nesse box aqui, ó, da Companhia das Letras, A América de Philip Ross. Desse box vem este primeiro volume com o livro Pascoral Americana e Casei com o Comunista. O Pascoral Americana eu li naquela edição que eu mostrei lá no vídeo anterior pra vocês, dá uma olhadinha lá. E aqui eu li o Casei com o Comunista, também muito bom, que mostra como os Estados Unidos tratou a onda comunista. E depois, esse segundo volume que tem dois livros, A Marca Humana e O Comprou Contra a América. Desses livros que eu li, o único que ainda não tem vídeo no canal é o Comprou Contra a América... A Marca Humana, mas vai sair em breve. E desses dois aqui, A Marca Humana é pesadíssimo. Todos são, mas A Marca Humana é mais. Mas gostei, já virou um dos meus escritores preferidos. Gostei de tudo que ele escreveu até aqui. Depois, nós avançamos no projeto sobre todos os autores que foram laureados com o Prêmio Nobel. Já saiu três vídeos sobre o projeto, a apresentação do projeto. Uma biografia do Alfred Nobel, tanto do homem quanto da criação do prêmio. E também do primeiro laureado, que foi o Subprudomi, um escritor parnazianista francês. Esses três vídeos já estão no canal, vou deixar a playlist aí. Em seguida, li o segundo laureado. O segundo laureado foi um historiador. É um livro do Theodor Monsen, que é o História de Roma. Nessa coleção aqui, que você só vai encontrar em sebo e ainda vai dar um pouquinho de trabalho. Mas então aqui você tem a História de Roma. O primeiro laureado foi um escritor francês e o segundo foi um historiador alemão. Se eu não me engano, ele é um dos mais velhos, se não o mais velho é ganhar o prêmio. Ele ganha o prêmio com um pouco mais, com 80, acho que 81 anos de idade. É o segundo a vencer o prêmio. Então tá aqui, História de Roma. O terceiro laureado do prêmio foi... Não sei o nome desse escritor, nome muito difícil. Vou sofrer pra fazer o vídeo, porque... Dá uma lindinha no nome dele aqui. Complicadíssimo, né? É um escritor norueguês. E aqui você tem duas peças dele, tá? Além das forças, que são duas peças com temas diferentes, mas com os mesmos personagens. E vou falar algo pra vocês. Que peça sensacional. Muito boa. Quando sair o vídeo, vai lá assistir que vocês vão gostar demais. Em seguida, também aqui o Nobel, que é o Jorge Echigüey, que é... Oxagode, não sei a pronúncia, que é... Echigüey, mesmo. Que é um escritor espanhol e que também escreveu uma peça teatral chamada Mancha que Limpa. Outra peça também sensacional e a gente entende por que esses caras ganharam o Nobel de Literatura. Muito boa mesmo. Em seguida, o prêmio Nobel de 1904, que foi o Frederic Mistral. E aqui ele tem o seu livro chamado Mireia. Que é um livro todo em forma... É poesia, né? É escrito de forma... Tá? E ele é sensacional. Depois eu dou mais detalhes no vídeo sobre este livro. Mas aqui remete um pouco também a Romeu e Julieta, Mireia, do Mistral. Em seguida, o Nobel de 1905, que foi o Henrique... Sierikiewicz, que é um escritor polonês. A minha pronúncia provavelmente deve estar errada. Que escreveu O Faroleiro e outras histórias. Olha, estão histórias muito boas. Inclusive, a história do próprio faroleiro. Que coisa maravilhosa. Muito bem. Show de bola. Continuando com o projeto do Nobel, também os poemas de um escritor agora, que é italiano. Que é o Josué Carducci. É um livro de poesias lá que a gente tem. Essa coleção do Nobel, eles escolheram algumas poesias. Tem poesias escolhidas. Também lá eu vou comentar melhor a biografia e a poesia desse escritor italiano. E aqui, um dos escritores mais populares da Inglaterra, do começo do século XX. Na época em que ele venceu o Nobel, é como se a J.K. Rowling tivesse vencido o Nobel. Ele é muito famoso porque ele criou o Mogli. Você sabe o que é o Mogli. Um pofocatia do Mogli aqui. E aqui um livro dele chamado A Luz Que Se Apagou. Eu espero que o Mogli seja melhor do que A Luz Que Se Apagou. Porque não foi um livro que me convenceu muito, não. E também, eu vou comentar lá, que esse livro também não convenceu muito a crítica. Mas ele era um escritor muito popular e fazia muito sucesso na Inglaterra. Morreu então bem velhinho. E aqui, o Rodolfo Elken. Outro livro de não ficção que venceu o Nobel. Aqui é o Sentido e o Valor da Vida. Um livro de filosofia do Rodolfo Elken, um escritor alemão. Olha, não foi um livrinho muito fácil de ler, não, viu? Alguém tentando explicar o sentido e o valor da vida, você imagina a complexidade. Mas, quando sai o videozinho, vocês vão lá ver. Aquele like. Que vai dar trabalho fazer o roteiro desse vídeo. E aqui, a primeira mulher a vencer o Nobel de Literatura. Que foi a Selma Lagerlof. Que é uma escritora sueca. Suíça. Não, sueca mesmo. Era da Suécia. Aqui você tem De Saga em Saga. Que é, na verdade, um livro de contos dessa autora. A primeira mulher a vencer o Nobel de Literatura. E, por fim, do Projeto Nobel, eu li também um outro livro de contos. Agora, de um escritor também da Alemanha. Acho que é o terceiro alemão que eu já falei aqui, né? Que é o Paul Reis. Também muito... Muito bom os contos que ele escreveu aqui. No videozinho, a gente vai comentar com mais detalhes sobre este Prêmio Nobel de 1910. Esses foram os livros do Projeto Nobel que eu li neste ano. Do Projeto Lendo Sidney Sheldon, nós estamos fazendo a leitura de todas as obras do Sidney Sheldon em ordem cronológica. Eu li O Reverso da Medalha. Foi uma releitura. No passado, eu considerava este livro o melhor do Sidney Sheldon. No momento... No momento, ainda não li todos. No momento, eu estou achando O Outro Lado da Meia-Noite até melhor que O Reverso da Medalha. Esse aqui é um baita livro. Eu acho que é o maior livro do Sidney Sheldon. Tem quase 600 páginas. É também uma história... Vocês sabem, né? Minha história preferida é a história de sagas familiares. E aqui nós temos um século de uma família. Mais de um século. Está quase um século e meio da história da ascensão de uma família. A história começa na África do Sul, num período muito complicado, muito difícil. Na época, nas colônias britânicas lá ainda. E vai terminar nos Estados Unidos dos anos 80. O foco principal aqui no enredo dessa história é a exploração de diamantes que aconteceu na África. E são esses diamantes que vão fazer a fortuna dessa família. Mas a custa não só de muito sangue, como de muito sofrimento. E a ambição torneia toda essa história. E também li um dos livros mais populares do Sidney Sheldon, que mexe com roubo. A heroína que é uma assaltante profissional. Que sofre uma triste pancada no começo do livro. E que vai levar ela para esse mundo escuso dos furtos, roubos e golpes. Ela é uma golpista, a senhorita Trace Whitney. E o livro é Se Houver Amanhã. Um bom livro também, mas é um livro assim, de ação. A ação não para, que o tempo todo. Você vai ter os dois primeiros capítulos mais levezinhos. Levezinho assim, acontece uma coisa tenebrosa. Mas a ação, de todos os planos que ela faz, ela é tipo um hobby world. Rouba dos ricos, mas nem sempre é para dar para os pôr. É um hobby de meia da vez. Mas em breve sai o vídeo também de Se Houver Amanhã, não se deixar. Eu terminei o primeiro volume das obras completas do Adolfo Bioy Casares. É um baita livrão. Aqui você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis livros. Dentro deste volume das obras completas. No canal já saiu vídeo sobre A Invenção de Morel. Por sinal tem dois vídeos, um bem antigo que eu fiz. E o mais recente sobre A Invenção de Morel. Plano de Fuga e A Trama Celeste. A Invenção de Morel é uma das melhores coisas, um dos melhores livros que eu já li na vida. Muito bom mesmo. E fui conhecer de perto, uma lupa. Li uma das melhores biografias da vida. E olha que eu nem gostava de biografia, né? Eu passei a gostar de biografia quando eu li uma biografia do Garrincha, escrita pelo Rui Castro. E desde então eu comecei a tomar gosto pela biografia. E li a biografia de uma das pessoas mais injustiçadas deste país. Você precisa conhecê-lo de perto. Você precisa entender quem ele é. Ele é muito mais do que os seus livros. E seus livros têm o sentido de ser o que é. Estou falando da biografia de Paulo Coelho, escrita pelo Fernando Moraes, chamado O Mago. Uma biografia sensacional. É impossível você ler este livro e não ter uma admiração muito grande pelo Paulo Coelho. Maior escritor brasileiro de todos os tempos. Mais traduzido. O escritor mais traduzido do mundo. Estou falando de Paulo Coelho. Se você nunca leu a obra dele, se você leu a obra dele e não gostou, ou leu algum livro dele e não gostou, entenda um pouco a vida dele e você vai admirar o Paulo Coelho, se não pela sua obra como a pessoa que ele é. E depois, eu li um livro que pelo nome eu não dava nada. Mas depois que eu li, menino, que livro, hein? Que livro sensacional. O Guerra das Salamangas, do Karol Capec. Um livro até profético. Isto aqui fala de... Aborda temas amplos como escravidão, totalitarismo, guerra, cobiça. Tudo isso num único livro que vou te falar. É uma das maiores críticas à sociedade, aos tempos. E olha que foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial, mas é um livro sensacional. Quando o vídeo sair, corte aqui para você assistir o vídeo sobre este livro também. O roteiro já está pronto. Vou gravar. Gente, vocês precisam... Na verdade, eu acho que ele vai sair até antes de eu postar este vídeo aqui. Então, vai lá ver. E depois, li um clássico dos clássicos, né? Um grande clássico. Não tem quem não conheça. Mesmo que você não goste de ler, que nem que você nunca leu, você já ouviu falar de... A Divina Comédia do Dante Alighieri. Nessa edição lindíssima do Clube de Literatura Clássica. Gente, eu vou fazer um comentário aqui. Esse é de uma tonta. É uma tonta. Uma tonta. Uma idiota. Fez campanhas para as pessoas não assinarem o Clube de Literatura Clássica. Uma imbecil. Porque disse que o clube é bolsonarista. Se o clube é bolsonarista, está fazendo um favor em publicar os grandes clássicos da literatura. Isso não tem nada a ver. O trabalho deste clube é... Eu não estou ganhando nada para isso, viu? Estou ganhando nada para fazer essa propaganda. Eu deveria ganhar, mas não estou ganhando nada. Estou falando de graça. É um clube que só faz edições caprichadas. Isso aqui tem milhões de notas de rodapé para quem não consegue entender o livro. É uma edição bilingue. É capa dura. Tem fitilho. O negócio é bonito demais. E mais do que bonito, ele só traz grandes clássicos da literatura. E li a Divina Comeda na edição deles. Gostei bastante. É um clássico. E a edição ajuda ainda. Então, esses tontos, esses idiotas que ficam misturando política com tudo aí que eles fazem. É uns tontos. Entendeu? É uma idiota aí que diz que eu não entendo tudo de Virginia Woolf. Eu não entendo bosta nenhuma. Ele fala com uma boca que parece que está comendo bosta. Então, ela me irritou profundamente. Mas tudo bem, né? Como diria o... Esqueci quem disse. Mas alguém disse enquanto os cachorros ladram, a caravana passa. Eu quero que... pegue fogo e o bombeiro seja de grande. Seja de grande. Mas... clube de literatura clássica. A edição maravilhosa. A Divina Comédia. Depois, eu fui conhecer quem? Conhecer um outro escritor também. Meu Deus do céu. Eu deveria ter conhecido esse escritor antes. Porque ele é muito bom. Olha o tamanhozinho do livro. Mas a profundidade, a densidade. Que livro excelente que é. O Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino. A capa é branca, mas dá pra você ver o título aí. E é isso mesmo. Ele contou a história de um cavaleiro que não existe. Mas não é isso. Não é a história. Alguém inventou a história de um cara que não existe. Na verdade, não. Na verdade, ele está presente aqui na história. Mas ele não existe. Vocês vão entender melhor no vídeo sobre esse livro aqui, tá? Mas é... Nossa! Que história sensacional. Muito bom isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Depois, fui conhecer também um cara que eu já tinha visto várias entrevistas dele. várias palestras dele que é o Rubem Alves. E eu li concerto para Corpo e Alma. Aqui, o Rubem Alves, ele escreve várias crônicas porque ele escreveu em vários jornais. E aqui ele reuniu crônicas. E pra leitura de cada crônica ele recomenda que você ouça uma música enquanto a lê. Que coisa maravilhosa. Então aqui, concerto para Corpo e Alma do Rubem Alves. Que é um professor brasileiro. Professor. E depois também li dois livros da minha segunda escritora brasileira predileta. A primeira você sabe que é a Nélida Pinhão. E se você assiste esse canal você sabe que a segunda é a Lia Luft. E eu comecei pelo seu grande best-seller. O livro que estourou. O livro que fez sucesso. Ela já fazia sucesso com seus romances mas quando isso aqui estourou ela virou um best-seller. nem ela esperava que fizesse tanto sucesso. Que é o livro Perdas e Ganhos. Que é um livro de ensaios sobre a velhice e o que ela traz de bom e o que ela nos leva. Então nossa excelente. E também um livro de contos dela. Eu acho que é o único livro de contos que ela escreveu. Porque ela escreveu romance, contos, ensaio, poesia. E o livro de contos dela se chama O Silêncio dos Amantes. Que é um livro sobre isso mesmo. Aquele momento que ele deveria falar e ficou em silêncio. Ou aquele momento que ele deveria ter falado e ficado em silêncio e falou isso aqui é nossa. Eu vou comentar no vídeo conto por conto mas é muito profundo. E um dos contos que mais me impressionou é um médico abortista que está chegando ao fim da vida e vai ser atormentado pelas crianças que ele abortou. Nossa, isso aqui sucesso. Excelente. Maravilhoso. O Leluft. Tem que ler. Eu conheço. Tem que conhecer. Li mais crônicas do Luiz Fernando Veríssimos. Tem umas boas. Tem umas nem tão boas assim. Mas eu entendo o sucesso dele. Eu entendo que ele é muito feliz em suas crônicas. Então eu li As Mentiras que os Homens Contam e A Mesa Voadora até o momento o livro que eu mais gostei dele é A Mesa Voadora. Deve ter a ver com comida e eu sou meio gordinho. Então por isso que ele deve ter gostado tanto deste aqui. Gostado tanto assim. O melhor que eu li que eu gostei dele foi esse. E 2022 foi o ano em que a Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo fez 22 anos. Eu tirei da estante dois livros desse período modernista para ler. O primeiro foi O Maco Naima do Mário de Andrade li o livro assistiu o filme gostei do livro gostei do filme eu quase nunca cotejo livro e filme porque eu não sou muito fã de filme mas li e vou dizer um negócio este livrinho aqui é um livro não vem com essa história né o pessoal que faz vídeo no Youtube que fica mentindo para vocês fala pode ler faz sim mentira esse livro aqui não é fácil é difícil você tem que conhecer mais língua indígena do que português que é quase 90% escrito numa língua dificílima e vou dizer uma coisa pode deixar comentário pode deixar deslike faz o que sei que a opinião é minha eu não vi nada de moderno aqui nada de moderno a intenção era mostrar a brasilidade tudo bem agora moderno vamos lá né Tupi Guaraní não é moderno né por favor então vem com essa história tem uns caras que faz vídeo só porque ele é ah é fácil mentira não tem nada de fácil o Maco Naima não tem nada de fácil o próprio Rui Castro numa entrevista que ele deu no Roda Viva disse que o livro não é fácil aí vem uns umas criaturas aí e faz sim faz sim nada nem ele que leu achou fácil e aí sim o segundo livro que eu separei do Modernismo pra ler e aí sim isso aqui é moderno isso aqui deu uma repaginada no modo de escrever isso aqui sim é bom isso aqui é excelente isso aqui é maravilhoso é o Memórias Sentimentais de João Miramar isso aqui toda a proposta da Semana de Arte Moderna está aqui dentro o Oswaldo ó esse nota 10 e depois também de dois livros de poesia um do Solano tem idade antologia poética do Solano tem idade e vou comentar muito esperar sair o vídeo e aqui Estrela da Vida Inteira que é a reunião de alguns livros do Manuel Bandeira vocês sabem que eu não sou muito chegado em poesia mas este aqui é muito bom e este aqui é mais ou menos mas nos aprofundaremos nos próximos vídeos do canal em seguida li mais um livro dela da moça que acompanhou minha juventude li muito livro dela e vocês viram aí no blog eu mostrando tem muito livro dela aqui que é o baile da Daniela Steele um livrozinho que poderia se encaixar no filminho da sessão da tarde é um momento uma semana na vida de uma família e todos os percalços que eles vão passar por causa de um baile que vai acontecer na cidade tá no canal já tem dois vídeos sobre livros da Daniela Steele tem o Clone e Eu que é uma comédia dela e também tem um outro vídeo sobre Honra Silenciosa um livro dela muito bom que fala dos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial mas calma os campos de concentração ao qual estou me referindo não é na Alemanha nazista esses campos de concentração é nos Estados Unidos foram feitos para japoneses uma história que pouca gente conhece dá uma olhadinha no vídeo lá Honra Silenciosa digita aí na barra você vai gostar de saber dessa história li mais dois livros daquela série Plenos Pecados e até agora não encontrei um livro dessa série preste já tinha lido Clube dos Anjos do Veríssimo depois de Canoas e Marolas do No e agora li A Casa dos Budas de Tossos e não sei porque esse livro faz tanto sucesso gente vocês falam de escritor que fala palavrão meu Deus isso aqui é um pacote cheio viu história de uma prostituta ela mesmo contra as experiências sexuais dela porque fez tanto sucesso não sei ou talvez sei né pessoal adora então e também li um outro que gostei não gostei não sei né esse aqui é sobre a luxúria como né e este aqui é sobre a avareza mas eu acho que o tema deveria ser tratado de outra forma é do Ariel Doffman e para encerrar li um livro do Fernando Trias The Best já tem um livro dele que ele escreveu em parceria com outro cara aqui no canal chama A Boa Sorte e aqui é o Vendedor de Tempo no começo o Vendedor de Tempo é mais que uma história brilhante é uma sátira esclarecedora sobre o momento que vivemos atualmente é uma sátira sobre o sistema econômico e é isso mesmo a história é interessante é original é muito boa mas não é aquela história que serve para você entender o sistema econômico do mundo todo é uma parte é bom é original é bem escrito então fica aí este livro do Fernando essas foram minhas leituras de 2022 se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like ativar o sininho das notificações compartilhar com seus amigos e inimigos também porque o importante é compartilhar e continuar nos acompanhando deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos do canal fui e aí Legenda por Sônia Ruberti